Fala galera do YouTube, beleza? Seguinte, hoje a gente está aqui com a segunda parte do câmbio AL4 ou AT8. Esse em específico é o AT8. Tem algumas mudanças, como você viu no primeiro vídeo. Se não viu, corre lá, já dá uma olhadinha no vídeo. A gente vai abrir hoje a parte dianteira e o corpo de válvulas. Já adiantei, já tirei o retentor e já soltei os parafusos. Então nós temos que soltar todos os parafusos torque 40. Então são esses parafusos aqui, torque 40, que vão em volta da capa seca, como se chama essa peça aqui. Então toda a capa seca é presa por esses parafusos. Vamos lá, capa seca, que não tem muita coisa para se ver. É bem simples mesmo, é só uma capa oca, né? A gente vai remover os parafusos que dão um aperto à bomba e ao suporte do filtro. Para poder tirar a posição do filtro ou tirar a bomba, a gente vai fazer essa remoção aqui. Beleza, soltou os parafusos. Esse aqui também debaixo do filtro. Vamos ver se já sai aqui. Ó, fechou. Aqui eu tenho bomba de óleo e filtro do óleo. Então, lembra que eu já falei? Para trocar o filtro, temos que abrir a parte de anterior transmissão, tá? Bomba de óleo e filtro do óleo. Esses parafusos aqui do meio, você tem que soltar para ter acesso à engrenagem da bomba e para substituir o retentor, tá bom? Então, tem que soltar esses parafusos aqui. E esses daqui, para soltar a chapa de separação. Beleza? Bomba de óleo e filtro do óleo. Então, é importante sempre o ímã vai aqui no filtro, então sempre tem que recolocar o ímã, né? Usar o mesmo ímã, né? Quando vem o filtro, ele vem sem o ímã. Então, tem que tirar daqui e aproveitar lá no outro. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui? Junta separadora. Então, essa junta tem nova para vender. Você tem que reutilizar essa parte aqui, que é o defoitor diferencial. E a junta, ela tem nova para vender, tá bom? Aqui a gente tem esse suporte aqui. Esse é o suporte da cinta. Ele segura a cinta aqui, ó. A parte de cima da cinta, tá? Então, ele vai bem nessa área aqui, ó. Eu vou recolocar ele aqui para ver, ó. Tá? A primeira vez que eu desmontei ela em quatro, eu não sabia daqui, isso aqui, ó. Porque quando eu desmontei, puxei, caiu, não vi. E, pô, eu perdi acho que uma meia hora para poder achar isso aqui. Não tem nos manuais. É muito difícil achar nos manuais. Então, esse suportezinho aqui, sempre lembra o lugar dele, tá bom? É importante botar ele, porque esse componente aí, ele segura a cinta aqui, ó. Vai apertar aqui para ela fechar. E a parte de cima vai ser, vai ficar sendo segurada, né, suspensa por essa mola aqui, né? É uma mola, tá bom? Essa tá bem, bem feia, ó. Gastou 100% da lona, tá? Não tem nada do composite mais dela. Repite o talon mesmo. Essa foi. Esse tambor aqui, ó, é um dos grandes vilões da AL4. Vou tirar aqui com um carinho. Esse carinho aqui, ó. Aqui corre, é o tambor da F3, tá? Que corre a cinta, mas é um freio, né? E aqui dentro tem duas buchas, tá? Então, aqui dentro tem duas buchas. Essas duas buchas, elas são responsáveis pela vedação do eixo. Então, elas sustentam a pressão do câmbio também, a pressão de linha principal. Quando essas buchas, elas estão gastas, acaba acontecendo o quê? Porque a linha principal cai, né? E o carro dá aquele defeito maravilhoso lá. Fuga de pressão, ou pressão de linha baixa. Que a galera vai lá, geralmente troca as eletroválvulas, que nós vamos ver depois. Só substitui as eletroválvulas e não vai resolver, né? Porque é um defeito mecânico, tá bom? Aqui, então, o diferencial coroa, né? E o diferencial de saída. Esse retentor aqui, ó, é interessante sempre tirar ele fora. Tira o retentor fora, pra poder colocar o diferencial de volta depois. Por quê? Porque o lábio do retentor, ele vai, na maioria das vezes, é danificado quando o diferencial entra e esmaga esse lábio aqui, tá? Então, não fica legal. É bom sempre tirar. Aqui tem uma trava, né? É a mola da trava-parque. Então, ela vai sustentar a trava-parque pra cima. Aqui, ela tá acionada, no caso. Vou desacionar ela aqui. Pelo lado de cá. Então, ela tá acionada, fica ali, ó. Quando ela tá desacionada, ela fica suspensa pra cima através dessa mola. Então, se essa mola quebrar ou se ela não for colocada, a trava-parque vai ficar batendo direto no pinhão. Beleza? Vamos tirar aqui. A trava-parque. É só puxar aqui. E esse carinha aqui, ó. Ó. Empurra e gira. Tá? Quando vai colocar, se você colocar só o primeiro estágio aqui, ó. Ele fica no lugar, mas vai dar problema. Não vai acionar. Tem que empurrar a mola e girar. Beleza? Então, vou tirar aqui. Vou tirar a chapa de sustentação da trava-parque. E aqui, o eixo de pinhão, né? Pinhão e eixo de transferência. Aqui é a coroa de transferência, que vai vir no conjunto planetário. E aqui é o pinhão que vai pegar na coroa de saída. Tá? Eu tenho que fazer tudo isso aqui pra chegar nessa trava, que é a trava da cinta, que a gente viu no outro vídeo. Que é a F2. Então, a cinta da F2, ela sai pra trás, mas pra eu retirar o tambor da F2, eu tenho que retirar essa trava aqui. Então, eu tenho que desmontar toda essa parte dianteira pra poder retirar. Beleza? Esse lado aqui, basicamente, essa é a construção dela. Agora, vamos abrir a parte aqui do corpo de válvula. E agora, vamos começar a remoção do corpo. Também já afrouchei os quatro parafusos aqui. Então, é só retirar eles. Vamos ver. Pra tirar a tampa do cárter. Então, tem a tampinha do cárter aqui. Muito importante colocar esses imãs, porque eles fazem a coleta, né? Dessa... Da limalha que fica rodando aí no sistema através do óleo. Então, ela fica sendo levada de um lado pro outro através do óleo. Vou remover o chicote. Então, eu vou tirar o chicote. Com a ajuda de uma chave de fenda, fica bem fácil de você remover. Então, é só colocar por baixo da eletroválvula. E ela solta. Fica bem fácil. Não quebra nada, nem o conector, nem nada. Fica muito mais prático, tá? Agora, vamos soltar os parafusos. Os parafusos que seguram o corpo são esses da chapa aqui, ó. Todos que ficam aqui em volta na chapa. Então, são esses daqui e esses daqui. Esses dois aqui não precisam. Cuidado quando for remover o corpo, porque tem mais duas eletroválvulas aqui na parte de trás. Então, eu tenho que remover as duas também. Show de bola. Aqui estão as eletroválvulas de troca. Então, nós temos cinco aqui e mais uma aqui embaixo. Então, vai de EVS 1 até 6. Então, são as de troca. E aqui atrás ficam as moduladoras de pressão, tá? Então, essas moduladoras, elas são as vilãs aí, né? Pessoal, tudo que acontece na L4 é eletroválvula no problema. E não é. Geralmente, ela é uma consequência de um outro defeito dentro da transmissão. Então, a transmissão tem uma fuga de pressão, seja no anel da tampa traseira ou seja nas buchas do tambor da frente que a gente mostrou. Essa eletroválvula aqui vai começar a tentar compensar. Então, ela vai modular para compensar a fuga. Vai modulando, modulando, até que ela tem muito aquecimento, porque ela fica na parte de cima do câmbio. Ela não pega fluido, basicamente. É muito pouco fluido que ela pega. Então, ela não tem quase resfriamento. Então, essa eletroválvula, ela tem uma vida útil realmente muito pequena. Mas nem tudo que acontece é eletroválvula. E se a eletroválvula está com problema, geralmente, você já tem um problema dentro do câmbio também, tá? Pessoal, geralmente, troca as duas. A gente faz o teste sempre aqui. Então, eu testo as duas eletroválvulas. Essa aqui é concernente ao sistema de pressão. Então, ela modula o sistema de pressão, regula, certo? Reguladora de pressão. E essa aqui regula a pressão do TCC. Então, da aplicação do conversor de torque, tá? TCC. Então, ela vai regular só a aplicação de nocap TCC, beleza? Então, não é as duas. Tem que saber qual é o problema para saber qual tem que trocar, certo? Então, esse corpo tem algumas regulagens, né? Nós temos duas regulagens na parte de cá. Aqui e aqui. Mais duas desse lado. Mais uma aqui. E mais duas aqui na parte de baixo. Tá? Por que servem todas essas regulagens? Regulagem de pressão principal. Regulagem de aplicação do conversor de torque. E regulagem de entrada de marcha. E1, E2. Enfim, todas as marchas, ele tem uma regulagem específica. Eu, aqui na Andrade Canto, costumo ter uma regulagem padrão. Para esse da lateral. E os dois de baixo. Que são de pressão e aplicação de E2. Então, a gente faz uma regulagem padrão por experiência, né? A gente adquiriu essa regulagem padrão. Esses corpos, eles são identificados por esses entalhados aqui, ó. Então, por aqui você consegue identificar se ele é 1.6, 1.4 ou 2.0. E também se ele é Peugeot, Renault ou Citroën. Então, por esse desenho aqui, que é o desenho da chapa. A gente tem, inclusive, uma postagem sobre isso. Sobre qual modelo de corpo do AN4, tá bom? Nunca enforcar as regulagens de pressão, tá? Isso não é recomendado fazer. Enforcar as regulagens para ter um ganho de pressão no câmbio. Por que que não? Porque eu vou estar mascarando um defeito e eu vou estar gerando outro defeito. Então, eu vou estar mascarando um defeito de fuga de pressão. Que é, geralmente, feito na bucha. Na bucha aqui da entrada do eixo, que é a F3. Na bucha do conversor. Na tampa traseira. Enfim, uma série de vazamentos aí que eu posso danificar. Uma coisa legal também do AN4 é que eu consigo, com o câmbio ainda no lugar, fazer o teste de aplicação. Então, tem uma ferramenta que a gente bota nessa parte. A gente consegue aplicar todos os componentes. F1, F2, F3, E1 e E2, tá? Todos eles a gente consegue aplicar. Esse é o câmbio AR4. Sem mitos, sem mistério, sem nada. Bem simples. Claro que tem que ser um profissional qualificado para fazer a manutenção desse sistema completo. Recomendamos que leve a um especialista em caixas de câmbio, sempre. Mas, para você entender como funciona esse vídeo, serve. A parte 1 e a parte 2, você entende o funcionamento desses componentes que tem no AN4. Então, serve para AN4, DP0 e AT8. Se inscreve no canal, deixa o joinha aí, nos acompanhe nas redes sociais, Andrade Câmbio, lá no Instagram. E se você tem alguma sugestão para o nosso próximo vídeo, pode deixar nos comentários aí que a gente vai ter uma satisfação em fazer esse vídeo aí, responder da melhor forma possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.